Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os últimos detalhes da partida Vasco e RB Bragantino em São Januário, às 11 horas de hoje. A gente também vai falar sobre a questão de jogador insatisfeito no Vasco, tem gente aí que está pedindo para deixar o clube, tem jogador que possivelmente também vai sair. E como é que será que está o clima entre o elenco, entre os jogadores do Vasco. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative aí as notificações para que o YouTube sempre te avise quando subir um vídeo novo aqui. E também compartilha, traz a galera para cá para conhecer o nosso conteúdo e a gente bater a marca aí de 2 mil inscritos, tá bom? Sobre o jogo de hoje, o jogo será transmitido apenas pelo Premier, então você que quer acompanhar tem que assistir num pacote fechado PPV, né? E aí você também vai acompanhar essa partida num Vasco modificado, Vasco que não vai ter Andrei e muito menos Benito. Os dois jogadores estão com lesões musculares e não devem ir a campo, né? E uma baixa muito grande, duas baixas na verdade enormes para o time titular do Vasco, eles que são titulares absolutos do meio campo, mas o Vasco vai ter o retorno do Juninho. Então o Vasco deve ir escalado pelo técnico Ramon ali com o Fernando Miguel, o Iago Pikachu pela direita, o Miranda ali compondo o lado direito da defesa e o Castanho e o Henrique compondo o lado esquerdo da defesa do Vasco. No meio campo, que é o setor onde houveram mais alterações, o Vasco deve ir a campo com o Marco Juninho, com o Bruno Gomes ali na volância e com o Juninho ali um pouco mais centralizado, tentando fazer a criatividade ali do Vasco acontecer, né? Então, pela ponta direita o Vinícius deve ser titular, o Germancano centralizado e o Tales Magno pela ponta esquerda. Essa escalação foi dada aí pelo Portal GE, essa deve ser a escalação do Vasco para o jogo de hoje. A gente não iria aí com o Pikachu, né? Se é por mérito, o Pikachu não tem aí condições de ser titulado o Vasco pelo que vem apresentando nos últimos jogos, né? É um jogador contestado demais pela torcida, pelas últimas apresentações em campo, né? Pelo desempenho em campo e o técnico Ramon tem que ficar de olho. Já sacou aí o Felipe Bastos, que não deve ser titulado essa partida e deveria ter sacado também o Pikachu promovendo o Tenório para a lateral direito. Inclusive, essa situação aí pode estar causando insatisfações no elenco do Vasco. Tem jogador que ficou chateado aí por não ter ido como titular dessa partida em São Januário, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre a escalação do RB Bragantino. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa questão de jogador pedindo para sair. O RB Bragantino deve ir a campo com Júlio César, Edmar, Léo Ortiz, Líger, Adelan, Raul, Lucas Evangelista, Claudinho, Tubarão, Alejandro e Arthur. Esse é o time escalado pelo Barbieri, né? Então, o Vasco que está ali na quinta posição com 17 pontos, enfrenta um Bragantino que busca uma reação no campeonato. É um time, de certa forma, perigoso assistir ao jogo do RB contra o São Paulo lá no Norumbi. E se o RB não perdesse os pênaltis que perdeu, poderia ter saído de lá com uma vitória, né? Então tem que ficar atento. É um time que realmente tem suas características interessantes. Mas o Vasco precisa também voltar a ganhar no campeonato. O Vasco que não marca gols a três jogos, precisa novamente voltar a pontuar. E se o Vasco ganhar essa partida, pode diminuir a diferença aí para os líderes, né? O Atlético Mineiro ganhou ontem e abriu mais pontos de vantagem em relação ao Vasco. Já são sete pontos ao todo. E se o Vasco ganhar, volta ali novamente para quatro pontos de diferença. O mais importante para o Vasco é fazer valer o fator caso. O Vasco está jogando em casa novamente. Perdemos ali a oportunidade contra o Atlético Goianiense de subir na tabela. Dessa vez o jogo de volta é em São Januário, melhor falando. É em São Januário, no Rio. E o Vasco precisa fazer valer o fator caso a voltar a ganhar e pontuar no campeonato brasileiro. O Vasco que vem ali na rodada, acompanhado ali de Flamengo e Santos. E o Santos joga nessa rodada e pode ultrapassar o Vasco se ganhar na Vila Belmiro. Então o Vasco pode terminar a rodada com uma pontuação, com uma colocação à frente, né? Ou pode terminar a rodada com uma colocação abaixo e cair de quinto para sejo. Então tem que ficar muito atento. É hora da gente fazer valer o fator caso, né? Em relação a essa escalação, o jogador ficou extremamente insatisfeito. Carlinhos, o meia que vem tentando buscar um espaço no time titular, esperava ser titular nessa partida, né? Porque você não tem a participação do Barça. E aí eles imaginavam que fosse titular. Grande parte da torcida também achava que o Carlinhos seria promovido a titular nesse confronto de hoje. Mas o meio campo não foi relacionado com o titular na partida, pelo menos pelo portal GE, né? Não deve ir a campo. E pela reação do jogador deve ser isso mesmo. O jogador que treinou na última sexta-feira no terceiro time, ou seja, não treinou nem no time reserva, ficou insatisfeito e teria ligado para seus representantes, para que busquem ali uma saída amigável, né? Junto à diretoria do Vasco. Porque já tem clubes de Portugal interessados no jogador. Essa informação foi dada pelo Dia. E o Dia traz a informação de que três clubes portugueses estão interessados no futebol do Carlinhos. O Portimonense, o Marítimo e o Belenense, né? O Portimonense, por exemplo, já teria feito uma proposta oficial assim que o jogador assinou o contrato com o Vasco da Gama. E por já estar palavrado com o Vasco, o jogador preferiu assinar o contrato com o Vasco da Gama. Mas o Portimonense informa que o interesse no atleta continua e aí podem ser discutidos em uma nova forma contratual, novos valores, para que o Carlinhos saia do Vasco e vá para Portugal, né? O jogador que usou sua rede social para dialogar com o Cláudio Vink, Cláudio Vink que já saiu do Vasco, está jogando pelo Marítimo. E ali o Cláudio Vink no Twitter acabou comemorando uma vitória e citou ali o Carlinhos. E o Carlinhos acabou informando que está chegando, né? E o jogador deve realmente estar muito satisfeito para poder já colocar em uma rede social que está de partida para o futebol português, né? O Vasco realmente tem que ficar muito atento a isso, né? O Carlinhos não é esse jogador excepcional, chegou ao Vasco, disputou aí sete jogos, dois deles apenas como titular, precisa apresentar algo de melhor em campo, mas os jogadores ficam de olho ali na posição do time principal e a tendência é que os jogadores, pelo menos, a expectativa dos jogadores é que pelo menos joguem por mérito, né? Então quem está melhor tem que estar em campo, essa é a nossa visão e acredito que também seja aí uma das insatisfações do Carlinhos. Você assistir alguns jogadores insistentemente sendo colocados pela comissão técnica como titulares do Vasco e você se ver na condição de estar melhor, de ser melhor, você realmente fica numa posição desconfortável, né? Mas futebol precisa realmente ser escalado através do mérito, né? Não dá pra você escalar alguém só porque tem um certo tempo a mais de clube, só porque tem um nome um pouco mais pesado dentro do clube, mas o que vale é o futebol jogado, é a entrega, é aquilo que se dedica em campo, né? E aí alguns jogadores já demonstraram isso, né? Como o Carlinhos vem demonstrando, como o próprio Natan, né? Que não ficou no Vasco, foi emprestado e você vê um jovem da base que era a quinta opção, né? O elenco dos Maltino pra lateral direito e você vê o Iago Pikachu que não tá jogando bem, titular absoluto, o Tenor ali pedindo passagem, não tá jogando, né? E realmente causa esse impacto dentro do elenco. A gente fica preocupado porque a comissão técnica tem que estar atenta a isso, né? De futebol é desempenho, então coloca quem tá melhor, quem tá realmente no momento melhor, quem tá entregando mais pro time, porque isso tem comprometido a gente em várias partidas. A gente vê um meio campo ali que sofre pra poder marcar o adversário, isso tá muito relacionado a algumas peças escolhidas pelo técnico Ramon e pela lateral direita tem sempre sido ali um momento de desconforto, né? Pra nossa torcida, pro time, né? Que a gente vê uma lateral direita onde a gente não consegue ter poder de marcação. Então fique ligado aí, viu Ramon? Porque o negócio tá pegando aí, pro futebol português tem sido uma boa, né? Já veio, pegou o Claudio Vink, se bem que não ia fazer falta mesmo. Pegou aí o... Pode pegar aí o Bruno César e o Carlinhos, né? E o setor de meio campo vai ser novamente aí um dos setores mais afetados. O setor de meio campo que já perdeu no início do ano Raul Iguarim e não fez reposições à altura, né? E aí o Vasco realmente tem que subir alguns atletas da base e dar oportunidade. Não insistam com jogadores que não agregam ao time dentro de campo. Então, esse é o nosso pedido aqui do canal SM. Fique ligado aí mais tarde, a gente vai estar numa live pré-jogo com o canal que honra ser às 9h45 da manhã e a gente vai lá falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá bom? Valeu, fica com Deus e que venham aí os três pontos.